Música Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês de novas informações que eu tenho da terceira temporada aí de Kimetsu no Yaiba revelado aí nesse último trailer que tivemos aí nessas últimas semanas e galera o que acontece Demon Slayer a terceira temporada que está em abril com episódio duplo primeiro episódio da exibição especial nos cinemas japoneses em fevereiro é isso mesmo galera em fevereiro teremos aí o primeiro episódio da terceira temporada nos cinemas japoneses então assim em abril vai ter o arco completo mas o primeiro episódio vai ser lançado nos cinemas japoneses aí em fevereiro não tem uma data específica ele só fala aí em fevereiro e no caso galera eu vou passar os recados no final e para você que vai ficar aí até o final do vídeo eu vou passar uma notícia importantíssima a respeito da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba então vamos para as notícias galera foi divulgado que a terceira temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba intitulada aí como o arco da Vila dos Ferreiros estreia em abril com episódio aí duplo ficando uma hora no ar e não foi divulgado de exato de estreia e a nova fase dará sequência à trama dos arcos anteriores adaptado pelo menos desde um pedaço do volume 12 até o volume 15 e a série ainda está dublada na Crunchyroll e o anúncio aí da nova fase ocorreu aí em fevereiro no Japão os episódios finais da segunda temporada e o primeiro da terceira temporada serão exibidos no cinema a partir de 3 de fevereiro é isso mesmo no Japão galera os episódios finais aí da segunda temporada os dois episódios finais e o primeiro episódio da terceira temporada será exibido nos cinemas japoneses a partir do dia 3 de fevereiro de 2023 e a Crunchyroll confirmou a aquisição do filme para diversas regiões não mencionadas apenas informando que haverá exibições do especial aí nos cinemas dos Estados Unidos, Canadá, México, França, Alemanha, Coreia do Sul e Taiwan o longa aí está previsto para ser exibido em 80 territórios e galera acredita aí que a Crunchyroll vai trazer também para o Brasil já pensou a gente assistir aí nos cinemas os dois últimos episódios da segunda temporada e o primeiro episódio aí da terceira temporada no mês de fevereiro aí dois meses antes do lançamento oficial da terceira temporada galera muitas pessoas perguntam como assim porque eles vão trazer em filme aí a segunda temporada junto com a terceira, o começo da terceira depois em abril eles vão mostrar de novo o primeiro episódio o que acontece galera? como o Demon Slay relacionado aos filmes ele teve muito sucesso principalmente o filme aí do trem infinito eles querem trazer também com a terceira temporada aí esse filme no caso muitas pessoas perguntam ah Plucky, mas o que tem a ver o primeiro episódio com a segunda temporada? tudo a ver galera que o primeiro episódio ele vai conter a reunião das luas superiores eu pensei que na segunda temporada no final aí quando eles derrotaram a lua superior de número 6 Dak e Giltaro que teria aí no caso a reunião das luas superiores e aí teria o início da terceira temporada mas não, no caso aí terminou no início da reunião das luas superiores que galera é um dos episódios mais esperados por todos os fãs de Demon Slayer porque vimos aí no caso quando terminou a primeira temporada teve a reunião das luas inferiores e depois aí teve o filme aí o arco do trem infinito e tivemos aí várias surpresas e pensamos que na segunda temporada seria da mesma forma, mas não e quando for lançado aí galera em abril a terceira temporada junto com o arco completo da Vila dos Ferreiros eles vão mostrar o primeiro episódio que é a reunião das luas superiores e vão continuar aí com o episódio 2 então vai ser uma hora de duração então aí vamos ter dois episódios aí, um episódio duplo na verdade dois episódios ou um episódio duplo de qualquer forma aí daria o mesmo sentido então vamos ver aí a reunião das luas superiores e depois vamos ver o que aconteceu aí com o Tanjiro e seus amigos então é basicamente isso galera que eu queria trazer aí para todos vocês a respeito da terceira temporada aí de Kimetsu no Yaiba e mais informações eu vou sempre estar trazendo aqui para vocês galera no canal e galera a notícia importante que eu tenho para passar para vocês eu vou passar mas antes eu quero mandar um salve para as pessoas que comentou aí no meu último vídeo um salve para o João Ferreira, para o Lucas Diego Silva, para o Blackzin, para o Tega, para o NoBlox, para a JuicyClaid, para o UserNC5, para o GojoSatoru e o último aí Mateus Felipe um salve e um abraço para todos vocês galera na descrição eu vou deixar o Instagram do canal arroba canal do Buck tudo junto toda vez que você é um vídeo no canal eu posto no Instagram e abaixo o meu Instagram pessoal arroba underline inglês são Rodrigues e no final aí meu último link é o grupo do WhatsApp do canal do Buck eu tenho cinco grupos aí do WhatsApp lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e divulgar também o seu conteúdo nerd o seu conteúdo otaku e a notícia importante galera é que eu estou preparando de tudo como eu fiz aí com o filme de Demon Slayer o arco aí do trem infinito quando for em fevereiro eu vou trazer para vocês aqui no canal especificamente aí esse filme maravilhoso contendo os dois últimos episódios da segunda temporada e o primeiro episódio da terceira temporada então se a Crunchyroll não trazer aí para o Brasil pode ter certeza que eu vou trazer uma forma para vocês assistirem esse filme maravilhoso assim como eu fiz com o filme de Demon Slayer o trem infinito então se você não quer perder nenhuma novidade sobre Demon Slayer que mete no Yaiba principalmente essa terceira temporada é simples é só aí você deixar seu like se inscrever no canal e ativar o sininho e compartilhar esse vídeo galera com todos os seus amigos a minha meta é bater 50 mil inscritos aqui no canal quando bater 50 mil inscritos eu vou escolher três parceiros para ser aqui um parceiro oficial do canal do Buck porque é isso mesmo você que tem um canal independente do conteúdo dos inscritos eu vou escolher vocês três e deixar aqui no meu canal como página dos amigos Aliança Otaku eu vou deixar o seu canal independente do seu conteúdo independente dos seus inscritos eu vou fazer um sorteio mas para isso eu preciso bater minha meta de 50 mil inscritos nesse mês de dezembro beleza galera então o vídeo de hoje foi esse espero que eu tenha gostado tá bom Obrigado.